Música 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 Vamos mexer sempre ali então Música Tá, a gente não mexe no pedaliano. Tchau, tchau. E aí 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 Vem aqui, Alberto, essa função aqui... Muito feio, cara. É mais feio que eu. Terceira pessoa que me conta mais feio que eu. É a 1, a função. Não, olha, você que me transpôs, mas tem que ser... É, só quando... Certo. A primeira, que eu fiz, eu vou desligar. Quando eu chegar na história, a função é a 1. Certo. Aí entra pra dizer quantos... O lado quer subir, sobe e desce. Vamos lá. É igual o homem barichelo, não é? O Pinho, agora tá com a gente palma 1, não vai ser bom. O programa não tá valendo esse programa, não. Não tá valendo esse programa, não. Porque até assim, dá-se igual a 30 segundos. Eu gosto de paparalho e não gosto. Eu gosto assim maior. Olha lá, então. Vira a porta do Daniel, né? Vira a portinha de arame. Vira a porta. Vira a porta. Vira a porta. Vamos assim mesmo. Não vai. Foi. Vai melhorar agora. Leve um peso aí. Vai. E agora? E agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?